Que a vossa diretriz Música linda de Paula Falante É só animar sem sucesso aqui no nosso YouTube, ok? Hoje eu tô animado É Deus Quero ser pra você A aliviar de uma chegada Para um trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança que te faz Te faz chinhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Encontre-me esperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços de aberto já te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu amo minhas fãs Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança que te faz A confiança que te faz Te faz chinhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Encontre-me esperado O arrepio de um beijo bom Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você O iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra seus abertos já te envolver E a cada novo sorriso Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Mulher Com a vossa Beatriz Amor e alegria Aqui no canal Quero ser pra você A lua ilumina do sol Quero acordar todo dia Pra fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos já te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você